Bom, eu estou, aliás, estou muito orgulhoso de estar aqui conhecendo as dependências do público social, eu fiquei só vendo o canal do estádio, né, e tive o convite do Márcio Granada através dele, né, um amigo do seu grupo, é um amigo de longa data, eu falo do campo também, o Wilson Júnior, que é o primeiro meninão aí de profissão, de carreira, né, fizemos uma licença junto lá na CBS. Ah, eu estou muito conveniente porque eu acho que é um novo momento que o São Caetano está vivendo, né, é uma perspectiva presente e futura, eu espero que todo esse projeto é do Miser, porque eu conheço toda a trajetória do São Caetano, desde os anos 90, quando se reestruturou, voltou para o campeonato paulista, depois em 99-22, aquele time épico, né, de campeonatos brasileiros maravilhosos, três libertadores, então, para nós que amamos o poder de volta, estar aqui hoje é um prazer e um privilégio, por isso eu vou ter encontrado o presidente mais, né, é uma pessoa que está vivendo muito e gosta muito. Não, eu acho que o São Caetano, como qualquer grande futebol brasileiro, tem que fazer aquilo que é mais importante, é fazer o futebol. Eu acho que a escola brasileira, ela tem muito pra dar, teve uma mudança muito grande nessa globalização, né, mudança de conceito, de metodologia, mas eu acho que a experiência que a gente invenciou com a atleta, é tudo que a gente se experienciou como atleta e esse confronto que a gente vê com essa nova escola, com esse novo momento, eu acho que usar a experiência e mostrar o caminho, né, eu acho que a gente que tem uma história que passou, todos os ex-atletas, os grandes atletas, aqueles que vieram, os que vão vir aqui ainda, que estão presentes nesse momento, passar um pouco da sua história, verdade, porque ninguém começou do final pro início, né, todo mundo teve um início, um monte de início, teve essa dificuldade. Então esses são os passos importantes, né, e dentro da história do clube, eu acho que o São Caetano tem que achar essa drágrima que tá aqui dentro, né, né, depois de achar ela vai com certeza brilhar, eu espero o sucesso do clube que mudou, não só no time principal, mas nas categorias de base, o time também que é muito formador, e nos últimos anos aí sempre teve uma artilha do sub-20, então não pode ser importante perder isso, e através do dia-a-dia, do contato, da experiência trocada, poder de uma certa forma estimular e revelar um momento novo aí pra cada um. É, eu acho que você já tocou no ponto-chave, né, nós jogamos no Campeonato Paulista com um time que são candidatos a título do Campeonato Brasileiro, e o São Caetano já tem dificuldade com os grandes, eu acho que é um time que tá numa transição, num momento diferente, o mais importante é as coisas do dia-a-dia serem bem colocadas, então o grande treinador do São Júnior tem muita capacidade, tem um conhecimento muito grande, é acreditar muito nisso, ter um pouco de paciência, principalmente o torcedor, o próprio clube, né, eu acho que é um momento que você tem que, é, dar muito apoio ao clube, eu acho que o São Caetano é um time que precisa de ser resultado, como grandes clubes aí que estão aí em situações, por exemplo, na Portuguesa, né, na Série A2, mas é encarar o campeonato que tem que encarar, o Campeonato do São Caetano não é um campeonato dos grandes, isso hoje, nesse momento, é um campeonato pra se manter, então, precisa de um apoio desde o presidente, todos os funcionários, pra que o clube consiga, não só manutenção, mas criar um novo momento e encarar o futebol paulista como se fosse uma guerra, porque, na verdade, é uma guerra, né, até porque temos grandes clubes do interior também muito bem, é, preparados pra essa competição. Bom, eu sempre, é, o ser humano, em algum momento, ele vai ter um momento difícil mesmo, então, ele vai dar, mas as coisas boas que ele fez, que trouxeram pra ele grandes conquistas, estão sempre dentro. O São Caetano tem uma grande história, eu acho que olhar pra dentro da sua história, acreditar, é possível, porque da onde saiu, onde chegou, é possível, então, é, mais do que uma instituição, né, como só um clube, tem pessoas que estão aqui dentro, desde essa história fascinante que foi, né, a trajetória do São Caetano, é olhar pra dentro, acreditar, confiar e buscar as coisas melhores que estão por vir aí. E aí 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 E aí